Porque se tem gente reclamando, né, da onda de frio em algumas áreas aqui do país, tem gente que provavelmente está reclamando, é do calorão. A Índia registrou hoje a maior temperatura da história do país. Pessoal, nada mais, nada menos do que 52,9 graus. Não estou falando de sensação térmica, estou falando de temperatura mesmo. E o João Vieira, quem vai trazer para a gente as informações. João, que baita calorão. Para quem falava, né, Rio, 40 graus, ó, Índia 52. Exatamente, Thaís. Muito boa tarde para você, para todo mundo. Eu já estou suando aqui só de falar dessa notícia, viu? E sabe que até poucas horas atrás, pouco tempo atrás, até menos do que isso, a temperatura era de 52,3. E agora foi atualizada justamente para esse número que você disse, 52,9 graus. Talvez, depois de tanto calorão, esse 0,6 não faça tanta diferença. Mas, claro, que na prática, faz sim. O que está acontecendo na Índia é uma onda de calor sem precedentes, mesmo para uma época do ano em que o verão está se aproximando. Alertas vermelhos foram divulgados pelas autoridades da Índia, sobretudo na capital, Nova Delhi, onde foi registrado esse recorde. Esses 52,9 graus Celsius são maiores do que aquilo que foi registrado há poucos anos, em 2016, quando uma cidade próxima registrou 51 graus Celsius, o que, claro, já é muita coisa. Claro, as autoridades, quando emitem esses alertas, fazem também orientações, recomendações para a população, de maneira geral. Mas, sobretudo, para os públicos mais vulneráveis, as crianças e também as pessoas mais velhas. E pedindo, de maneira geral, que as pessoas se hidratem bastante e também evitem ficar ao ar livre. Mas, mesmo assim, até as imagens que a gente acompanha, mostra, além dos hospitais anteriormente, crianças, jovens, nas escolas que acabaram desmaiando ou passando mal de outra maneira, justamente por causa do calor intenso. E, além disso, claro, também aumenta o risco, e, de fato, isso está acontecendo. Incêndios florestais na Índia, pelo menos 10 casos já foram registrados, e, além do forte calor, a baixa umidade, também dificulta bastante a atuação dos bombeiros. E, claro, os especialistas alertam, mais uma vez, que tudo isso é resultado também das mudanças climáticas. E é muito chocante quando a gente olha outro dado importante, né, João, da qualidade do ar na região, né, na Índia, que não é bom de maneira geral, e com essa onda de calor, piora ainda mais. Estava vendo esses dados, inclusive, nesse momento, a porção norte do país está com um ar ou pouco saudável, classificado como pouco saudável, ou insalubre, ou seja, as pessoas estão respirando um ar péssimo e vivendo essa onda de calor devastadora. Obrigado pelas informações, João. Até já aqui no Entre Nós. Obrigada.